Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer uma análise tranquila e rápida da Cora Saúde, da operadora de rede independente de hospitais. Hoje em dia com 17 hospitais. Na época do IPO, que se deu ali pelo segundo trimestre de 2021, 10 hospitais na rede, então teve um aumento considerável. A análise do IPO, como sempre, aqui embaixo na descrição deste vídeo, só clicar ali para ver o link. Não sou de encher linguiça e a operação não tem grande complexidade, então a gente passa diretamente para os destaques operacionais na tela, apenas para dar um pouco de cor para quem quiser pausar. A gente vê na sequência a evolução dos leitos, começa a ideia da dinâmica atual da operação, onde ela parece estar estabilizada após a continuidade do forte crescimento logo depois do IPO, continuidade ali de um crescimento que já vinha de antes. Vale notar a taxa de ocupação bem consistente dos leitos. A receita líquida e volume de internações confirmam justamente a estabilização na operação neste momento, que não prevê grandes crescimentos futuros. Assim como o EBITDA ajustado, que apesar de ter um pouco mais de ruído, um pouco mais de oscilação, se mantém dentro de uma banda apertada, bem próxima de, se não me engano, 110, 108, alguma coisa do gênero. Milhões de reais. Lucro líquido ajustado? Pequeno, mas mesmo assim um lucro líquido. Eles retiram os não recorrentes e por aí vai. Eu não vejo como grande relevante a abertura disso. A parte relevante é justamente a estrutura de capital. A gente tem uma alavancagem em 3,98 vezes, o que é bem forte. Aqui vale uma explicação, a gente pegou ali a alavancagem sem as contas por aquisição. Isso porque aquelas contas por aquisição não tem prazo, algumas delas são condicionais. Então assim, não vejo como provavelmente algo que possa vir a ser, de fato, um fator de pressão para a operação. Não tem necessidade de ampliar ali a alavancagem mais ainda. O endividamento, como a gente pode ver pelo cronograma, não apresenta risco efetivo à sobrevivência da operação. Então, o panorama macro melhorando, não vejo, por exemplo, a operação tendo dificuldade de rolar a dívida no futuro. Mais do que isso, o primeiro amortização mais séria ali começa a ser feita, se não me engano, a partir de 2025. Então tem um bom tempo aí até a operação, de fato, ter que amortizar a dívida, não acho que é preocupante. O que coloca a operação em um cenário incômodo. Apesar de não ter risco de vida pelo alongamento da dívida, não tem. A operação fica sem ter como crescer com força, por já estar esticado, o que vai fazer com que ela fique pagando aquela dívida paulatinamente, com geração de caixa operacional, que não é propriamente um dos mais fortes, quando eu falo ali EBITDA como proxy. E tem o custo de carregamento de uma dívida estável, o que me faz com que eu tenha altos níveis de custo por um bom tempo. Certo? Dado que eu vou estar pagando juros sob uma dívida que basicamente não vai cair por um bom tempo, o que vai segurar a lucratividade em baixa por um tempo considerável. Isso até a amortização da dívida ou forte redução dos juros. Ambos fatores que devem demorar consideravelmente para a gente ver acontecendo. Então a dívida deve ficar com uma lucratividade bem apertada, barra prejuízo por um bom tempo. Como investidor, não é o melhor dos cenários. Forte fluxo de caixa operacional negativo também não ajuda. Nesse caso ali por um aumento mais forte do financiamento dos clientes, do contas a receber. Apesar do preço em forte queda desde o IPO, como a gente consegue ver na tela, eu vejo inúmeros ativos do portfólio descontados e com, e essa é a parte mais relevante, a dinâmica bem mais positiva do que no caso da Cora Saúde. Então não vejo sentido na alocação aqui no ativo neste momento. Dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado novamente, porque amanhã tem mercado. E no final do dia eu compondo a tese. Valeu galera, beijão!